Os principais destaques daquilo que repercutiu pelo Brasil e o mundo em um minuto no JR23 O governo federal determinou hoje o bloqueio ao acesso à esplanada dos ministérios em Brasília diante do anúncio de uma manifestação por seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro três dias depois do ataque às sedes dos três poderes Barreiras de revista e bloqueios foram instaladas nos acessos à esplanada dos ministérios e a circulação de veículos nas avenidas adjacentes foi interrompida O aquecimento dos oceanos em todo o mundo voltou a bater um recorde pelo sétimo ano consecutivo em 2022 informaram hoje pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências que monitoram as temperaturas desde 1950 com outras entidades Segundo os resultados de 2002, comparativamente, o calor que aumentou nos mares é capaz de manter em ebulição 700 milhões de chaleiras de um litro e meio por um ano inteiro Fortemente afetada pelas chuvas, a Califânia se prepara para mais tempestades Os dilúvios em várias localidades deixaram 17 mortos nas inundações segundo as autoridades do estado O Serviço Nacional de Meteorologia americano divulgou que um ciclone provocará 180 milímetros de chuva além de neve abundante na cordilheira de Serra Nevada a partir de hoje várias moções de celebridades foram evacuadas no local